Hoje trocou na fé, com arroz vou servir Eu que fiz, tá demais, você vai gostar Champignon, manteiga, põe aqui pra flambar E o minhão, bem macio, qualquer chão Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Alho frife, cebola pique, adicione o sangue e leite vai no final Obrigado.